Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. A partir deste momento, vamos ver a lista das 25 maiores lendas masculinas do cinema mundial, o que aconteceu a eles e algumas curiosidades. Esta lista foi elaborada pelo Instituto Americano de Cinema ou American Film Institute. Em 25º lugar está o ator William Holden, nascido em 1918 e falecido em 1981, aos 63 anos de idade, vítima de sangramento, provocado por uma queda violenta, quando bateu a cabeça em uma mesa de cabeceira em seu apartamento, enquanto estava embriagado. Em 24º lugar está o ator Edward G. Robinson, nascido em 1893 e falecido em 1973, aos 79 anos de idade, vítima de câncer na bexiga. Em 23º lugar está o ator Robert Mitchum, nascido em 1917 e falecido em 1997, aos 79 anos de idade, vítima de câncer de pulmão e enfisema pulmonar. Em 22º lugar está o ator Sidney Poirier, nascido em 1927, completou 93 anos de idade, no presente ano 2020, é o único ator vivo desta lista. Em 21º lugar está o ator Buster Keaton, nascido em 1895 e falecido em 1966, aos 70 anos de idade, vítima de câncer de pulmão. Em 20º lugar estão os irmãos Marx, chamados Harpo, Groucho e Tico. O primeiro, Tico Marx, nascido em 1887 e falecido em 1961, aos 74 anos de idade, vítima de arteriosclerose. O segundo, Harpo Marx, nascido em 1888 e falecido em 1964, aos 75 anos de idade, um dia após ser submetido a uma cirurgia cardíaca. O terceiro, Groucho Marx, nascido em 1890 e falecido em 1977, aos 86 anos de idade, vítima de pneumonia. Em 19º lugar está o ator Burt Lancaster, nascido em 1913 e falecido em 1994, em 1884, aos 80 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Em 18º lugar está o ator James Dean, nascido em 1931 e falecido em 1955, aos 24 anos de idade, vítima de acidente de carro. Em 17º lugar está o ator Kirk Douglas, nascido em 1916 e falecido em 2020, aos 103 anos de idade. A causa de sua morte foi mantida em sigilo pela família. Em 16º lugar está o ator Orson Welles, nascido em 1915 e falecido em 1985, aos 70 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Em 15º lugar está o ator e dançarino Gene Kelly, nascido em 1912 e falecido em 1996, aos 83 anos de idade, vítima de complicações após ter sofrido dois derrames cerebrais. Em 14º lugar está o ator Laurence Olivier, nascido em 1907 e falecido em 1989, aos 82 anos de idade, vítima de insuficiência renal. Em 13º lugar está o ator John Wayne, nascido em 1907 e falecido em 1979, aos 72 anos de idade, vítima de câncer no estômago. Em 12º lugar está o ator Gregory Peck, nascido em 1916 e falecido em 2003, aos 87 anos de idade, vítima de broncopneumonia. Em 11º lugar está o ator Gary Cooper, nascido em 1901 e falecido em 1916, em 1861, aos 60 anos de idade, vítima de câncer de próstata. Em 10º lugar está o ator Charlie Chaplin, nascido em 1889 e falecido em 1977, aos 88 anos de idade, vítima de derrame cerebral. Em 9º lugar está o ator Spencer Trace, nascido em 1900 e falecido em 1967, aos 67 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Em 8º lugar está o ator James Cagney, Nascido em 1899 e falecido em 1986, aos 86 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Em 7º lugar está o ator Clark Gable, nascido em 1901 e falecido em 1960, Aos 59 anos de idade, vítima de ataque cardíaco causado por um coágulo de sangue arterial. Em 6º lugar está o ator Henry Fonda, nascido em 1905 e falecido em 1982, aos 77 anos de idade, vítima de doença cardíaca, Em 5º lugar está o ator Fred Starr, nascido em 1899 e falecido em 1987, aos 88 anos de idade, vítima de pneumonia. Em 4º lugar está o ator Marlon Brando, Nascido em 1924 e falecido em 2004, Aos 80 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória e de fibrose pulmonar com insuficiência cardíaca congestiva. Em 3º lugar está o ator James Stewart, nascido em 1908 e falecido em 1997, Aos 89 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco causado por uma embolia pulmonar. Em 2º lugar está o ator Cary Grant, nascido em 1904 e falecido em 1986, Aos 82 anos de idade, vítima de derrame fulminante. Em 1º lugar está o ator Humphrey Bogart, Nascido em 1899 e falecido em 1957, Aos 57 anos de idade, vítima de câncer de esôfago. Curiosidades 9 atores morreram de ataque cardíaco, sendo esta a maior causa das mortes. São eles O comediante Harper Marks, Burt Lancaster, Orson Welles, Spencer Trace, James Cagney, Clark Gable, Henry Fonda, Marlon Brando e James Stewart. Seis atores morreram de câncer, sendo esta a segunda maior causa das mortes. São eles Edward G. Robinson, Robert Mitchum, Buster Keaton, John Wayne, Gary Cooper e Humphrey Bogart. Três atores morreram de pneumonia. São eles, Groucho Marx, Gregory Peck e Fred Astaire. Três atores morreram de derrame. São eles, Ginny Kelly, Charlie Chaplin e Gary Grant. Um ator faleceu de artéria e esclerose. Foi o comediante, Chico Marx. Um ator faleceu de insuficiência renal. O grande, Laurence Olivier. O ator James Dean foi o que viveu menos, apenas 24 anos de idade, sofrendo uma morte trágica, a única da lista por acidente de carro. O ator Kirk Douglas foi o que viveu mais, 103 anos de idade, e o único a ter a causa de sua morte mantida em sigilo pela família. Outro ator que teve uma morte trágica e inusitada foi William Holden. A mesma foi provocada por uma queda violenta onde o ator bateu a cabeça em uma mesa de cabeceira em seu apartamento enquanto estava embriagado, sangrando até a morte. Sidney Poitier é o único ator vivo desta lista. completou 93 anos de idade no presente ano 2020. A soma total das idades dos 27 atores é de 2.053 anos. Isto dá uma média de vida de aproximadamente 76 anos de idade. Uma observação. Para não surgirem dúvidas, os três irmãos Marx contam na lista apenas como uma das lendas e não individualmente. Assista a este vídeo até o seu fim para ver as sugestões existentes em sua tela final. Assim, terá acesso aos outros vídeos aqui do canal. Que Deus esteja protegendo e abençoando e abençoando a todos estes grandes atores e lendas do cinema mundial. Assim como a todas as suas famílias, assim na terra como no céu. E a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. Um forte abraço a todos, muita saúde e fiquem com Deus. e a todos. Tchau, tchau.